Um outro assunto é em relação ao garimpo ilegal em terras indígenas, né? Temos o registro de 13 mortes nas terras Yanomamis em menos de 5 dias. Mesmo com os reiterados anúncios do governo federal de que o Estado está presente ali nesses territórios, como que você avalia, Rose, essa presença do Estado e essas mortes que ainda estão ocorrendo ali na terra indígena? Pois é, a gente só... é mais um sinal, né? Não sei se ainda falta um sinal, mas a gente percebeu o quanto é grave, o quanto é frágil, o quanto é vulnerável mesmo a situação dos indígenas em territórios. A gente acaba tendo um pouco mais de informação nesse momento na terra indígena Yanomami, mas há circunstâncias muito semelhantes, situações complicadas também em vários outros territórios, inclusive muito próxima aqui da gente, em Altazes, né? Que teve aí a incoletiva na sexta-feira, vocês devem ter dado matéria sobre a denúncia dos indígenas e do próprio Ministério Público Federal a respeito de ameaças de morte contra lideranças. Então, eu penso que tem essa circunstância que a gente precisa perceber. O próprio registro de ENES já é uma forma de a gente também imaginar o que que acontecia e a gente nunca soube e nunca vai saber. Até pelas condições de parte da população do povo Yanomami, que é de recente contato, ou de isolados. É o que a gente sempre fala aqui. Esses indígenas que vivem muito distanciados e recolhidos e eles, por todas essas razões, eles rejeitam o contato com essa sociedade que faz tanto mal a eles. Veja, esses indígenas, eles nunca vão aparecer na cidade, buscar mídia, buscar os organismos do judiciário, do Estado, para fazer denúncias. Eles têm a convicção que isso só causou dano. E a gente não pode dizer que eles estão errados, estão certíssimos, né? Veja o que está acontecendo. O Estado está lá, tem uma operação desde fevereiro, desde o final de janeiro, né? E essa situação gravíssima de violência ainda está perdurando na terra indígena e no Mami. Para trás, a gente não sabe. Essas invasões aconteciam, essas violências aconteciam, muitas mortes, com certeza devem ter ocorrido. Devem ter ocorrido e a gente nunca vai saber. Acho que esse é um dado que a gente precisa ter muita consciência. Há um apagão de dados, tanto institucionais, mas há dados também dos próprios territórios, desses mais distanciados do contato com a sociedade, que são os povos em recente contato, isolados, que nós nunca vamos saber. E a única coisa que a gente pode tirar disso é uma cobrança e uma exigência de maior rigor na proteção desses territórios. Não tem outra solução. E aí, Jane, a gente pode trazer mais um gancho do que está acontecendo no contexto da terra indígena e no Mami também. Claro que a gente tem que reconhecer que houve uma mudança de cenário, né? As instituições agora, elas estão sendo ocupadas com quadros técnicos, sérios, responsáveis, comprometidos com os direitos indígenas. E não era o que acontecia há quatro anos, né? No governo Bolsonaro não foi isso que aconteceu. Só que essa estrutura a gente precisa perceber que há uma ressonância maior em outros organismos do governo. Porque essa fala de gravidade a respeito do que acontece na terra indígena e no Mami, por exemplo, não só lá, a gente vê muito presente, muito carregada, nas declarações da ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. A gente vê na fala da ex-deputada Joênia Pichana, atual presidente da FUNAI. Só que muitas vezes, até nas mesmas coletivas, havia uma tentativa de minimizar o que está acontecendo nesse território e em outros, por falas de outros representantes do governo. Como, por exemplo, o ministro da Defesa. Em coletiva lá em Roraima, em Boa Vista, nós assistimos, tem link ao vivo do próprio governo federal, e ele e outros políticos do estado de Roraima dizendo que tem que ter cuidado com os trabalhadores e tudo mais. Quer dizer, não dá para generalizar que são só trabalhadores, pessoas necessitadas. Claro que é preciso ter uma ação institucional, estrutural, a respeito das mazelas da sociedade e de pessoas que acabam servindo a esse tipo de crime, porque garimpo é crime, garimpo em terra indígena é crime, né? Então, elas acabam sendo usadas, cooptadas, mas que há um grau maior acima dessas pessoas. Há um comando maior. Então, quando você fala que são só trabalhadores e você passa lá desde janeiro até maio e ainda não identificou essa rede, essa rede ainda não está exemplarmente identificada e punida, ao menos constrangida, não via o nome, você viu em algum lugar o nome de quem comanda esses garimpos, quem lucra com esses garimpos, não está, né? E agora, finalmente, eles conseguiram ver que há organizações mais poderosas atuando e isso está sendo trazido há muito tempo pelas associações indígenas e por pesquisadores aqui da Amazônia, que há facções que compreenderam que essas áreas trariam outro tipo de lucros para eles, além do próprio tráfico de drogas na região, que é presente, que é uma realidade. Então, a estrutura do governo precisa dar mais ressonância, maior atenção à fala das lideranças indígenas que estão com cargos no mesmo patamar que o deles no governo federal. Isso é importante, porque tratar aquela questão com esse tipo de declaração e com o tipo de estrutura que foi usada até agora, me parece, óbvio, que não resolve a situação, né? Eu queria só trazer mais uma memória, antes de fazer um próximo comentário também, Diane, mas assim, mais uma memória da entrevista que nós trouxemos ao ar na Band News em janeiro e também foi publicada no jornal Folha de São Paulo com o sertanista Sidney Poçuello, que foi quem era o presidente da FUNAI em 1990, quando houve a demarcação da terra indígena Yanomami e a desintrusão de 40 mil garimpeiros, 40 mil invasores. E ele disse que toda aquela operação foi feita principalmente com a atuação da FUNAI e da Polícia Federal. Houve um rigor muito grande e o resultado, né, desses confrontos, que são muitas vezes inevitáveis, foi a morte, né, de um sertanista, foi assassinado, né, com um confronto com garimpeiros e também com alguns policiais feridos. Mas ele disse que, sim, infelizmente isso aconteceu, uma morte é sempre algo muito duro de se encarar, mas que, bom, poderia ter sido pior e a gente está vendo agora o pior, né, o pior, estamos achando, você contabilizou um número enorme de mortes só num final de semana e as associações fazendo outros alertas.